A CIDADE NO BRASIL O pneu já é usado Até as rodas do caminhão vamos tirar É carro, é van, é ônibus, é de tudo aí pra carregar as coisas Tá melhor, tá melhor Olha, esse moleque ali deu um jeito de arreglar Poxão só Graças a Deus não Segundo o rapaz, aqui tinha dois carros batidos, um maluco veio e esse que tá incendiando aí Achando que dava pra passar, voltou Não Não Olha o eixo do carro dele lá dentro, lá na frente do pé de caju, olha lá Estou segurando demais e o Volvo não conseguiu Olha o eixo do carro do homem lá Se arriscando né Mas esse Mercedes aí, esse caminhão aqui, podia ter descido Não é pra ele ter descido Porra Onde a Mercedes aí, ele explodou lá em cima Onde a Mercedes aí, ele explodou lá em cima Onde a Mercedes aí, ele explodou lá em cima Onde a Mercedes aí, ele explodou lá em cima Onde a Mercedes aí, ele explodou lá em cima Onde a Mercedes aí, ele explodou lá em cima